Seu final de ano é aqui no canal Remix, patrocínio ou mais Energy Drink, Diamond Veículos, Impact Comunicação Visual, RD Multimarcas, TH Climatização, Triton Roka Lounge, Nails Pink, Fabio Sol, Hot Dog do Digão, PC Gamer é na Safe Zone Informática. Não me leva mal, não me leva mal Se eu fosse bom ainda era atual Não me leva mal, não me leva mal Se eu fosse bom ainda era atual Se foda, se foda, que se foda, se foda Agora eu surtei, se atual cê tá gostoso Se foda, se foda, se foda, se foda Agora eu surtei, se atual cê tá gostoso Não me leva mal, 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 não me leva mal Se foda, se foda, se foda, agora eu surtei, se foda, se foda, agora eu surtei, se atual cê tá gostoso Se atual cê tá gostoso, se atual cê tá gostoso Não me leva mal, não me leva mal, não me leva mal Bem-yau Não me leva Não me leva a mal, não me leva a mal Se eis fosse bom ainda era atual Você não queria exclusividade? Então toma, DJ Tortinho Agora eu surtei que se atual se anda gostoso Agora eu surtei que se atual se anda gostoso Que se foda, que se foda, que se foda, que se foda Agora eu surtei que se atual se anda gostoso 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 Não me lembra a mal Se atual se anda gostoso Não me leva a mal Piquezinho de putaria com as cadela de rua É sequência de botadão nas cachorras de raça pura Você não queria exclusividade? Então toma, DJ Tortinho Seaquência de colocadão Seaquência de colocadão Seaquência de colocadão Seqüência de Colocatão DJ Tortinho PVH A qualidade que você merece Piquezinho de putaria Com as cadela de rua É sequência de botadão Nas cachorras de raça pura Seqüência de botadão Nas cachorras de raça pura Só botada, botada Botada nas maluca Seqüência de Colocatão 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 Terceir do seu Aquele pigue Putaria Ta ligada viaveh Ela ta querendo Ta 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 sarradinha Uhum Vai tá querendo Ta ta sarradinha Tchinha Ela ta querendo Ta querendo Ela ta querendo Ta 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 sarradinha Uhum Ela ta querendo Ta 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 sarradinha Colocadinha, anima pra cima Ela tá querendo, tá? Colocadinha Colocadinha Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Aqui no baile do Elipa, ela fica a bondade De jojo na passe, as amigas da didache Pode acionar, hoje o pai tá online Pode acionar, o pai tá online Elas caem com a tereca E bate, bate, caem com a tereca Elas caem com a tereca E bate, bate, caem com a tereca Elas caem com a tereca E bate, bate, caem com a tereca Quica, 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 puta Quenta, 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 O que é 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 de que é 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 que Ritmo envolvente você vai ter Brota na base vem se envolver Lac na cinta muito cheiroso Hoje tu vai conhecer Sobe o morrão que ta lazer Eu sei que você quer prazer Pia na base Convoca essa amiga queimando a braba tu vai descer Ritmo, 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 ritmo Tú vai descendo, vai rebolando E xingando, gosta da maquinha Vai, desce, a mão no joelho, olha pra trás, chama tua amiga Vai descendo, vai rebolando, e xingando, consta a maquinha Vai, desce, a mão no joelho, olha pra trás, chama tua amiga Vai descendo, vai rebolando, e xingando, consta a maquinha Vai, desce, a mão no joelho, olha pra trás, chama tua amiga Chama tua amiga Chama tua amiga Chama tua amiga A rapaziada tá muito devagar Vou mandar assim só E eu vou mandar assim ó Multimim, Multimim, Multimim Multimim, Multimim, Multimim Toma Multimim, Multimim, Multimim Multimim, Multimim, Multimim Hoje eu acordei com o pé direito E é hoje e eu vou comer aquela mina gostosa Só busquei maconha porque ela falou que gosta Na miséla Santana Pinto Hoje eu acordei com o pé direito E é hoje e eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na miséla Santana Pinto Hoje eu acordei com o pé direito E é hoje e eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na miséla Santana Pinto Santana Pinto Santana Pinto Santana Pinto Eu acordei com o pé direito E é hoje e eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na miséla Santana Pinto 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 Hoje é o dia Mal visto pela sociedade Um tempinho atrás das grades Cheguei na pista, ninguém deu uma oportunidade Crime por necessidade, não passei a mostrar em paz Fazer dinheiro aqui é nossa especialidade O BPC também tá foi nossa prioridade Mas se tem parte, seja bem-vindo às partes Repita a vontade, mais tarde tem churrascão na loja Ela disse que quer fumar só pra criar coragem Ela disse que nunca ganhou uma comunidade Hoje é o dia, pode ficar suave Vai jogando essa bunda grande e muito abusiva Vai rebolando pro Natan enquanto ele tá Fica se excita, se excita Vai rebolando pro bandido que só come piranha rica Se excita, se excita Hoje é o dia, pode ficar suave Vai jogando essa bunda grande e muito abusiva Hoje é o dia, hoje é o dia Crime por necessidade Hoje é o dia Vai jogando essa bunda grande e muito abusiva Vai jogando essa bunda grande e muito abusiva Pode ficar suave Com essa bunda grande e muito abusiva Qual o ciência aqui não é que vai perder Se vocêappeis no N fighter大丈夫 Que vai agreditar Vai jogando essa bunda grande e muito abusiva Vai jogando essa bunda grande e muito abusiva Tão pra gente tá, noite na frente Tão tenta bater de frente aos bandidos Velho gente, dos alemão já não aguentava mais Tanto ataque dos cria, a madrugada inteira era papapá Tão trava tiro de G3, de parafau e de glock Metia a barra de AK Tão trava tiro de G3, de parafau e de glock Metia a barra de AK Tão tragestão, não tenta bater de frente aos bandidos Velho gente, dos alemão já não aguentava mais Tão tenta bater de frente aos cria, a madrugada inteira era papapá Tão trava tiro de G3, de parafau e de glock Metia a barra de AK Música Tão trava tiro de G3, de parafau e de glock Metia a barra de AK Tão trava tiro de G3, de parafau e de glock Tão trava tiro de G3, de parafau e de glock Tão trava tiro de G3, de parafau e de glock Porque é ele que paga da fota Aqui nós só fuma baseadão, não tem essa de fuma conta Bandido só fuma baseadão, não tem essa de fuma conta Troca a chota em cima do DJ Troca a chota em cima do DJ Troca a chota em cima do DJ D-G O que é que é que é, que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você vai jogando com essa bela roupa Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita a força, não me subestima Eu não sei o que eu tô, não sei o que eu tô Eu não sei o que eu tô, não sei o que eu tô Eu não sei o que eu tô, não sei o que eu tô Isso aí não me perdi no meu Novidade na área, Karin nova no pedaço Ela, ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessando Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não, não bebo, só trans, quer desafiar, só vim pra mim Cê vai jogando com essa bela parda Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, você não me subestima Respeita, você não me subestima Respeita, você não me subestima Moridade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transa, tudo isso a amiga contou Não fuma, não bebe, só transa, é desafiar só vindo Cê vai, cê vai, não gosta, tá, 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 tá Cê vai, não gosta, tá, 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 tá E cê doce, não bebe, não sai de cima Respeita, eu só não me subestima Tomar, só, perdão, só, perdão, só, perdão Tomar, só, perdão, só, perdão, só, perdão Tomar, só, perdão, só, perdão E sem Cassie hall de podia captar Óh 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 Like Óh 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 Me avisei que ia ser uma vez Comprometendo a se apaixonar E olha quem tá pedindo referência Fogou no chá uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinha Pra quebrar tua promessa Não tem juramento, usa um dedinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai 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 E MC da Barra, que te fala? Relaxa a novinha que hoje você quicando Relaxa a novinha, vai com o bumbum balançando Vai novinha quicando, vai novinha jogando É vapor nas solteiras, vem com o bumbum balançando Vai novinha quicando, vai novinha jogando É vapor nas solteiras, vem com o bumbum balançando Vai novinha quicando, vai novinha jogando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando Eu sento, sento gostosinho, eu vou que só não se para Bota tudo nessa porra, eu vou quicar, eu vou quicar Bota tudo nessa porra, eu vou sentar, eu vou sentar Bota tudo nessa porra, eu vou quicar, eu vou quicar Vai quicando, vai quicando, vai quicando Aê DJ Tortinho, lança pra elas cachorro Aê DJ Tortinho, lança pra elas cachorro Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Relaxa, relaxa, relaxa novinha que eu vi você quicando Relaxa novinha, vai com o bumbum balançando Vai novinha quicando, vai novinha jogando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando Vai novinha quicando, vai novinha jogando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando Vai novinha quicando, vai novinha jogando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vai novinha quicando É vapor mais solteira, vai novinha quicando DJ Tortinho, tá lançando mais um hit É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando É vapor mais solteira, vem com o bumbum balançando Tchau! O que? Tudo depende de você 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 Tudo depende de você